Olá meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje vamos à Suíça, onde está a nossa convidada e terapeuta Andréa Schuller. A Andréa colaborou com o famoso Matias e Stefano, teve contactos paranormais desde pequena e vai falar-nos da matriz divina do ressurgimento da Atlântida, dos portais que se estão a abrir no planeta e das energias da Nova Terra e de como elas estão a afetar a humanidade. Uma entrevista a não perder, que poderão ver apenas na íntegra no nosso site conversasdalma.tv. A Andréa Schuller vive atualmente em Zurique, é terapeuta energética, Ancuradora e Conectadora Cósmica, representando o Yossoi em Zurique, desenvolveu o sistema multifuncional Atlante e Multiterapia de Conexão Cósmica, representando um conglomerado de seres no suporte da fase transitória planetária. É formada em Reiki e em diversas terapias energéticas, formando reikianos há mais de 12 anos até ao nível mestre. Estuda com Matias e Stéfano já há alguns anos e esteve com ele vários anos seguidos em redes de ativação de portais de energia Atlante no Egito. Para aqueles que querem conhecer melhor o nosso trabalho, inscrevam-se no nosso canal oficial em conversasdalma.tv, que vos oferece centenas de entrevistas fora do sistema e que não estão disponíveis aqui. Só estão disponíveis em conversasdalma.tv. Apenas com um donativo poderão aceder a todos os nossos conteúdos durante um ano. Esse donativo irá apoiar o canal no seu sistema informático e expandir o nosso trabalho de partilha de informação para a expansão da consciência. E nós contamos com o vosso apoio neste canal de revelações. Queria também informar-vos que temos um centro de retiros à vossa disposição com uma sala de 100 metros quadrados numa propriedade privada rodeada de natureza num local com um vórtex energético muito forte na região centro do país. Terapeutas e oradores nacionais e internacionais poderão utilizar o nosso espaço para organizarem os seus retiros de um dia ou de um fim de semana e palestras com os seus seguidores. Basta para isso contactarem-nos através de e-mail e apresentarem-nos propostas. Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra a esta entrevista e muitas outras entrevistas que não estão aqui. Lembrem-se de colocar um like neste vídeo e de o partilhar com os vossos amigos. Para quem está no nosso canal oficial, continue a assistir. Andréa Schuller, bem-vinda ao Conversas da Alma. Muito grata, César. Muito grata pelo convite e pela oportunidade. E a Naís também, por favor. Andréa Schuller, você que está na Suíça, não é verdade? Andréa, fala-nos resumidamente do que é o seu trabalho. O meu trabalho, no momento, está mais focado na conexão cósmica, que na verdade seria uma terapia múltipla de ancoramento da energia, conexão com vários seres benevolentes intraterrenos, limpeza, quatro limpezas energéticas, limpeza de ancestros, cura de criança interior e conexão com os seres, ativações e decretos. Muito bem, fantástico. Andréa, uma pergunta que eu gostava de fazer já. O que é que está a acontecer ao nível planetário? Os portais do céu estão a abrir-se e a ativar o planeta neste momento? Olha, o que eu sinto, assim, pela minha experiência, é que esse é um momento inédito, né? A humanidade nunca teve um avanço tecnológico tão forte quanto agora. Na era de Atlântico, nós tínhamos um outro tipo de tecnologia, né? Que era mais do ser. Agora, essa tecnologia traz várias possibilidades, mas, como tudo na vida, é o equilíbrio, né? Então, o que eu sinto nesse momento no planeta são vários seres chegando, novos, para o auxílio, o suporte da nossa transição. E eu acho que os de dentro da Terra estão mais preparados do que nunca, já há um bom tempo, esperando o momento. Mas também depende da nossa consciência, porque a quinta dimensão não é um local, é um estado de consciência. Então, agora, eles estão auxiliando muito. Eu sinto muitas naves, novos seres estão aparecendo na minha tela mental e se conectando a várias pessoas, porque eles precisam de um corpo físico, porque a energia deles é muito sutil. Então, eles precisam de transformadores, como o nosso corpo, o nosso campo eletromagnético, para o nosso processo, para ajudar a família aqui, né? Que tem muita gente que ainda não desperta, e o planeta. E diz-me uma coisa, e os portais do planeta estão, neste momento, a abrir-se? Os portais do planeta que já estiveram ativados, e depois alguns foram desativados, e abriram-se noutros locais. O que é que está a acontecer nesses portais, na tua visão? Olha, nós sempre tivemos esses portais. Pelo que eu vejo, nós sempre tivemos esses portais, como os alimentais, né? Eles têm as fadas, etc. Porque eu estive na Irlanda umas quatro vezes, e você sente muito esses portais. Só que pelo abuso do ser humano, depois que a gente começou a, vamos dizer assim, não tratar muito bem esses seres, eles fecharam os acessos. Então, os portais sempre existiram e existem, mas depende de quem quer ultrapassá-los. Ou seja, você tem que ter uma chave, um código que é a sua frequência, o seu coração. Eles analisam muito bem o ser que está ali, que pode conectar ou não. Muitos têm que pedir autorização. Muitos, a gente não passa, os mais sutis, por exemplo, aqui em cima do Lago de Zúri, que tem uma cidade de cristal, mas você não pode sozinha, tem que ir sempre com o mestre, que vai te apresentar. Tem a burocracia celestial também. E isso sempre teve, mas eu acho que agora, como nós, muitos de nós, estamos mais aptos, pela consciência e pela frequência, acessar certos portais, então são mais divulgados neste momento. Mas eles sempre existiram e existem. Existiram, não é? E tu tens essa conexão com os elementais da natureza, com as fadas, com os gnomos, com outros seres também, com os seres da floresta. Enfim, tu sentes essa conexão? Eu estou-te a perguntar isto, porque eu próprio, pronto, já nasci também assim, tenho essa conexão, sinto essa conexão. Tu tens essa conexão, explica-nos um pouco, essa conexão com as fadas, com esses seres da natureza. E aí e e e e e e e e e Tchau, tchau.